Eu quero convidar uma pessoa que assim como o Damião, a Nissinha, estava teclando comigo no mural do ano passado. Boa noite, Maria Fernandes. Boa noite, curtição. Boa noite, Caicó. Maria Fernandes, você me dizia que há 35 anos, foi isso mesmo que eu entendi? Sim, 35 anos em São Paulo. Essa é a primeira vez que eu venho prestigiar a festa de Santana. Eu vim aqui em outras épocas, mas a festa em si é a primeira vez. E o ano passado nós nos conhecemos pelo mural e esse ano eu tenho o prazer de lhe conhecer pessoalmente. A satisfação é toda minha, é uma alegria imensa poder estar participando ao vivo, a cores, de uma festa tão maravilhosa. Você me disse que tem dois irmãos seus em São Paulo agora? Marisete Fernandes, Irinaldo Fernandes e Tamar Fernandes estão online porque são fã número um de curtição. É, eu... a Marisete está lá, é isso? O Jean está me dizendo ali que a Marisete está fazendo aquele alô, né? Eu fico emocionado de verdade mesmo e ver os seus olhos cheios de lágrimas, de alegria, de emoção. Você não faz ideia o que é esse abraço fraternal, esse abraço, esse encontro com o Caicó. Caicó, Santana é a mais caicóense de todas. Na festa de Santana é onde o caicóense se sente mais caicóense do que nunca. Fá dizer, Mário, essa semana na homilia dele, dizia que parece que a oração para Santana só vale quando diz que é Santana de Caicó. Santana de Caicó, Santana de Seridó, Santana de Brasil, porque Caicó é o coração do Brasil. Manda que dá um beijo aí para a Marisete, né, sua irmã e seu irmão que está lá em São Paulo. Com certeza estou assistindo agora pelo site de curtição. Marisete, Irinaldo, e Tamar, um abraço. Estamos felicíssimos e olha, curta muito aí a festa porque nós estamos aqui, olha, felicíssimos. Parabéns ao curtição, gente. Um abraço, São Paulo. Obrigado, Maria Fernandes. Foi um prazer, uma satisfação enorme em conhecê-la, ter esse prazer, esse contato físico, que eu acho que muito além da gente ter esse contato virtual, o contato físico, conhecer as pessoas pessoalmente, é bacana. Então, obrigado por ter vindo a Caicó e nos conhecer. Sem dúvida nenhuma, a curtição está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu espero que vocês permaneçam porque a gente que está distante fica muito, muito mais perto um do outro, não só do Caicoense, mas como do mundo inteiro. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Maria Fernandes. O culto são ter essa obrigação, obrigado, de levar as pessoas, os caicoenses que estão distantes, a todo, ao primo aqui da Maria Fernandes. Então, eu tenho a obrigação e a gratidão de estar levando as imagens dos caicoenses para vocês que estão aí, internautas. Não vou deixar de mandar aquele alô para a Jane, a Jo, a Rejane, a Diva, o Irinaldo, a Marisete, todo mundo que está curtindo aí pelo site que estão. Dá um abraço aí para os meus amigos que estão atrás da câmera. O Jefferson e o André são os responsáveis por levar também essas imagens. Valeu, galera. Cultos são 10 anos para o mundo.